Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal pra vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, eu quero, é claro, agradecer a todos vocês que acompanham o canal, que deixam um like de incentivo pra poder sempre fazer os novos conteúdos aqui pra vocês. E é claro também, aos que compartilham e que também aos novos inscritos que se inscrevem aqui no canal pra acompanhar as novidades. Hoje eu vou falar um assunto um pouco diferente, que é de extrema relevância, né? Pra quem tá querendo comprar um farol de bicicleta e fica naquela dúvida da questão da potência luminosa, da questão do modelo, da questão... entre várias coisas. Então, eu vou dar uma definição base sobre o que é lux, o que é lumen, tá? Pra vocês poderem entender esse conceito. E também explicar um pouco da questão da diferença de faróis de lumen, de sinalização e visualização. Porque é muito comum o cliente comprar o produto e achar, ah, esse aqui me atende perfeitamente. No fim da história, não vai atender necessariamente a sua necessidade. Então, eu tô usando o site base que é o Bike Exchange, um site ucraniano, tá? Que fez uma excelente reportagem aqui. E aí eu vou explicar pra vocês tudo o que eles falaram aqui, pra vocês poderem, na hora que vão comprar o farol, pra vocês poderem entender a diferença e analisar bem essa questão, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, eu tô com o meu farol aqui, tá? Que é um bom Traeger, um 700, tá? E ele fala 700 lumens, tá? Aí eu falo, Max, o que é o lumen de fato? Né? A terminologia lumen. A terminologia lumen, ela é o seguinte. O número de lumens que representa a quantidade de luz total emitida por uma determinada fonte. Então, este meu equipamento, ele produz 700 lumens. Então, ele tem 700 luzes, né? Lumens de luz pra emissão de iluminação. E o lux? Eu falo do lux, mas eu não entendi o que é o lux, Max. O lux é a medida da intensidade da luz em uma área ou superfície. Geralmente, é medida a uma distância entre 1 a 10 metros. Então, isso é a questão do lux, tá? E aí ele coloca uma observação aqui interessante. Se você imagina que lumens, entre aspas, representa a quantidade de luz emitida por uma luz de bicicleta, engana-se, tá? Porque é bem diferente. O lux, ele mede a quantidade de luz que é transferida para a superfície a uma distância. Então, você vai ter lá os 700 lumens. Só que dependendo da distância que você vai fazer o fecho de luz, não vai chegar a 30, 40 lux. Então, isso é muito variável, tá? E eles colocam a observação aqui. Portanto, supondo que o número de lumens em uma luz permaneça constante, quanto maior a área da superfície, menor o lux. O oposto também é verdadeiro. Uma luz com a mesma quantidade de lumens terá um valor maior de lux se a área da superfície for menor. Por exemplo, se a gente estiver na estrada, que é uma amplitude retilínea, ela vai ter uma quantidade de lux menor, porque é um ambiente aberto. Se nós estivermos em um mountain bike, na terra, pegando raízes, árvores e etc., nós temos uma superfície de área menor. Portanto, a capacidade de lux é maior. Então, você vai ter uma amplitude maior. Claro que isso também deve ser considerado por conta do ângulo de feixe. Falar, putz, Max, agora você foi pesado. Pegou o ângulo de feixe. Falar, como que eu vou saber disso? Cada fabricante tem o seu padrão. E aqui o ângulo de feixe, basicamente, é o seguinte. O ângulo de feixe fornece uma indicação quanto a luz que se espalha da fonte original. Então, cada farol tem um padrão de ângulo. Esse meu aqui é mais retilíneo, por exemplo. Então, nós temos algumas luzes que possuem o ângulo de feixe agudo, retilíneo, que foca diretamente para frente. Enquanto outras têm o ângulo aberto, que é mais amplo. Ou seja, diminui o lux de uma luz. Às vezes, isso é chamado de pacote. Quanto maior o feixe, maior o ângulo e o desembolso da luz. Ou seja, o ângulo é maior, fica uma amplitude de ângulo maior. E aí, o feixe de luz também. Agora, quanto menor o feixe, que é mais fechado, menor o ângulo da luz. E aí, nós temos os tipos de feixe, que é muito comum. Super, alto, padrão, regular, baixo, flash e puxo. Isso, esses padrões são de cada fabricante. Cada empresa tem o seu padrão. Não é necessariamente a Bontrager tem um, a Night Rider, a Knog, por aí vai. Cada um tem a sua variação. Lembrando, cada equipamento tem uma variação de tempo. Então, quer dizer, quanto maior a capacidade luminosa, menor vai ser o tempo de uso e uso. Então, se você usar na potência máxima do seu foral, uns por esse meio aqui, não dura uma hora e meia. Ah, mas o Max, eu queria que durasse 20 horas. Você vai ter que usar em uma potência menor, em uma capacidade luminosa menor. Ou no modo intermitente, que também proporciona um tempo consideravelmente maior. E aí, eles colocam aqui um ponto interessante. Que é a diferença entre os faróis de mountain bike e os faróis de estrada. Então, como ele coloca aqui, andar na estrada exigem abordagens diferentes. Assim como na mountain bike. A condução da estrada, como eu disse antes, tem uma custação de linha reta. Enquanto na mountain bike, você tem obstáculos. Então, para quem tem um farol de ponto retilíneo, como no meu caso, você vai ter um foco ideal, que é ideal para esse tipo de uso. Para quem usa mais na terra, então tem que ter um farol de angulação mais aberta. E aí, ele coloca aqui, no caso, na luz de estrada, você ser visto. Por exemplo, pelos carros, pedestres, animais. Numa questão de... deixa eu complementar aqui. Na questão de uma mountain bike na terra, você tem que ter um farol de angulação aberta para você ter a visão da raiz, de um pedregulho, de uma árvore e assim por diante. Então, você tem que ter um farol para cada utilização. O pessoal aqui da... ele colocou como exemplo aqui, o pessoal da Knog, como exemplo. Ele sugere escolher uma iluminação de acordo com o tipo de feixe, que você vai usar, para você poder usar dentro da sua necessidade. Então, não adianta você comprar um farol barato demais, ou comprar um farol caro demais, se não vai atender à necessidade principal, que é o que você vai fazer. Então, o... e também tem o fator do uso, se é bateria externa, se é bateria interna, né? Por vários... tem que também considerar esse detalhe, né? Outro detalhe interessante que ele coloca aqui é a questão... deixa eu verificar aqui... que devem ser considerados, tá? Brilho. O brilho do farol também é importante, tá? Então, como ele colocou aqui, o lumen é o descritor mais comum que você vai encontrar no farol de bike hoje. Então, você vai ver o anúncio do farol. Olha lá. Farol Night Rider 200 lumens. Você vai ver isso. É o mais comum que a gente vai ver hoje. Embora que não é contado muito a história do brilho, eles dizem aqui o seguinte. Quanto mais lumens, mais luz é emitida, certo? Portanto, o pessoal da KNOG reiterou que há muito mais brilho do que quantidade de lumens. Mas isso varia-se de cada caso, né? Tem situações de faróis que, como eu disse, farol de sinalização, que é 30 lumens, que é para a identificação de que você está ali, até 2.000, ao além disso. A Night Rider, por exemplo, eu já vi um caso que chegava a 3.600. Mas a angulação era absurda. Então, aí ele coloca aqui assim. O quão brilhante é muito brilhante. Então, ele colocou uma observação bem interessante aqui. Por exemplo, para os passageiros regulares. Quando ele fala passageiro regular, ele fala no sentido de usuários regulares. Que são aqueles usuários que usam na cidade, por exemplo. Tipo eu, por exemplo. Então, é essencial ter uma luz brilhante que possa ser vista de dia e de noite. Então, é um farol. Eu não estou falando de aqueles de 30 lumens que é tipo o frog, né? Que fica amarrado no guidão e fica piscando. Aquilo ali é só sinalizador. Então, é claro que é altamente recomendado. Nunca deixar o farol reto. Porque se você deixar o farol reto, você vai pegar no retrovisor do motorista e você vai ofuscar a visão dele. Não é à toa que o farol de carro, ele é levemente para baixo. Mas por que, Marques? Porque a ideia do farol é iluminar a superfície. E aí, esse farol vai se adequar à superfície para você enxergar o ambiente. Assim, você não atinge a visão. A minha visão, por exemplo, não vai ser afetada. E eu vou poder enxergar o ambiente com toda a segurança. E aí, eles recomendam também, também colocar aqui, assim, são duas ideias. Você colocar o farol para baixo, né? Reduzido. E o outro é ter dois conjuntos de luzes. Uma brilhante, que pode ser desligada ou reduzida de acordo com o tráfego. E a outra, a menos poderosa, que permanece acesa em modo intermitente. Daquele modo que ela fica acesa, ela vai piscando, ou ela fica com uma luminosidade menor e fica piscando. Isso aqui, a minha faz isso, por exemplo. Porque é mais fácil do motorista diferenciar, que é uma bicicleta, de um carro. Na questão de montagem, eles falam de ter cuidado com a questão do guidão ou do canote, principalmente para quem tem carbono, para não apertar demais, para não quebrar a peça. E as baterias, elas são, todas hoje são de, normalmente, elas são de íon de lítio. A maioria delas, outros casos são pilhas, comumente usadas. Claro, que tem que também ficar atento à questão da reposição dessas baterias. Se for assim, ah, eu comprei um bom tráger, ok. Ah, mas será que eu vou ter reposição na bom tráger dessa bateria, se eu precisar, eventualmente? O farol está funcionando, o LED está perfeito, mas a bateria perdeu a sua vida útil. Será que eu vou achar no mercado? Isso também deve ser considerado. Outro detalhe aqui, que ele colocou aqui. O tipo de lâmpada. Nós temos hoje, os LEDs são os principais, responsáveis pelas luzes no geral, mas também, existiam-se no passado, as lâmpadas halógenas, as lâmpadas HID também, existiam isso. Mas, foram desativadas por causa do LED. A despesa, aí ele coloca três parâmetros aqui, mas ele coloca em euro, tá? Aqui, então, aqui vai em euro, mas vocês vão entender a logística. Farol de 30 euros, para baixo. Dentro da faixa, você vai encontrar faróis, que serão para serem vistos. Ou seja, identificação. Ah, eu sou uma bicicleta. Eu estou uma bike aqui, tem um ser humano pedalando uma bike aqui. Não é um farol top de lume, tá? Então, quer dizer assim, a quantidade de lume, provavelmente, não será maior que 100. Então, ou seja, é um farolzinho de até 100 lumes, aqueles frogzinhos que fica piscando. Mais nada. Que não é adequado, olha a observação aqui, vocês ficarem atentos a isso. Que não é adequado para ser vistos em estradas com pouca iluminação. Então, procure um farol maior, de capacidade maior, com ângulo de feixe maior, para poder aumentar a sua visibilidade. Incluindo, né, com diversas configurações de luzes, pelo menos acima de 5. Ou até 5, do mínimo 5 para cima. O benefício delas é que elas são leves e o tempo de execução dela é maior e o brilho não é alto. Então, você fica, são no custo-benefício. Luzes entre 30 euros e 90 euros. Eu estou colocando com 1 euro, porque o site está em euro, tá gente? Mas a gente pode colocar aí, farol de 100 lumes, a gente vai colocar um farolzinho de 30 a 90 reais. Agora, a gente vai pegar um farol, que já vai pegar aí na casa, de 170 até 300 reais. Então, são usadas em condições que foram disponíveis dentro dessa faixa, né? Que já pula, já tem uma opção mais aberta, né? De iluminação. E aí, essa daqui, ela tem umas vantagens justamente da iluminação. Então, você tem que ver isso. O farol tem o brilho bom, a pulsação de luz, né? E que também tem a questão da montagem do parafuso. O suporte já é aprimorado. Então, você vai ter um suporte mais efetivo. E faróis acima de 150 euros. Então, vamos colocar faróis na casa dos 700 reais para cima. Além da qualidade da luminosidade ser melhor, a opção de ângulo também é maior, né? Então, esses casos são projetados para durarem uma duração relativamente maior, mas também são justamente interessantes para quem vai fazer estrada, vai fazer mountain bike e quer um equipamento apropriado para isso, tá? Ou seja, não é comprar o farol por comprar. Você tem que comprar o farol certo, para uso certo. E aí, as umas dicas que ele coloca aqui, que também é interessante. Então, ele pergunta, então, o que é mais importante para você? Como escolher a luz certa? Então, ele coloca as observações. Bom, a resposta é variável. O tipo de pilotagem que você faz, a disciplina específica, o horário que você vai andar, o tipo de estrada, tudo depende do que você vai fazer. Então, é o que eu sempre falo. Uso versus proposta, tá? Não vai me comprar farol barato achando que vai fazer competição com esse farol, porque esse farol não vai dar certo. Então, é o que eu disse já antes. Então, primeiro ponto. Definir o orçamento. Ah, quanto que eu posso investir numa iluminação para minha bike? Porque não vai adiantar comprar farol barato demais e não usar, ou caro demais e se arrepender. Dois, decida-se as luzes. Olha só isso aqui, que é o ponto que eu sempre falo e eu não canso de avisar. Se erem para você ver ou para você ser visto. São situações totalmente diferentes. Para você ver, você vê a superfície do local onde você está. Para você ser visto, é você usar numa situação de commuter. Você está na cidade, você está no meio da noite, você tem que ter um farol para ficar, olha, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Certo? É isso, tá? Também vai a questão do preço. Descobrir quanto tempo você precisa dessas luzes funcionando. Porque não vai adiantar comprar o farol mais possante da série, achando que ele vai durar um horror, porque não vai. Isso também tem que ser considerado. É o que eu falei da questão da... É a questão da capacidade total de autonomia. E aí você tem que analisar se você vai viajar, se você vai fazer um uso na cidade, se você vai fazer uma competição. É sempre interessante pegar essas baterias recarregáveis internas. Por quê? Porque você pode pôr o powerbank aqui e você carrega a bateria normalmente. E aí tem a questão da opção de montagem. Você tem montagem de borracha, você tem montagem de travar. Tudo isso tem que ser visto também. E aí tem a questão da aparência. Se você for uma pessoa ligada à estética, você vai comprar pela estética. Se você não for ligado a isso... Ah, Max, eu quero um farol que funcione. Funcionou? Ótimo. Então eu comprei esse farol. Ou seja, gente, a ideia desse vídeo é justamente dar essa ajuda para vocês. Porque assim, esse é um tipo de farol, por exemplo, só para concluir essa lógica para vocês. Esse é um farol de angulação reta. Ele não tem o feixe contínuo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui vocês não vão conseguir... Se vocês não conseguem ver, tem um ponto brilhante, né? Aqui no espelho, né? Vou tentar jogar mais para baixo. Deixa eu ver se eu consigo um ponto mais específico aqui. Ó. Ali você consegue já ver um pouco melhor, né? Só ajustar aqui a... Ó. Vocês podem ver que ela é reta, tá? O ângulo dela é reto. Estou até puxando um pouquinho para trás, vocês poderiam tentar ver. Tá? Então o que acontece? A angulação dela é reta, né? E aí esse caso aqui é interessante para quem usa na cidade, para quem vai fazer a estrada e aquela coisa toda. Então quer dizer, ela é uma angulação reta, o ângulo não é tão aberto, né? Quanto uma outra de outro padrão, né? E a capacidade de lumens dela, de lux, é menor. Né? Porque ela vai estar em uma ambientação retilínea, tá? Então pegando o exemplo aqui, que eles têm aqui, eu já fiz a conta da minha. A minha, por exemplo, nós temos o farol... Ele colocou 500 lumens lá. A minha é 700. Tá? Colocando o farol em uma angulação de 90 graus de abertura, ele vai ter o campo de visão reto da minha, é em torno de 20. Então quer dizer, 90 de abertura, 20, porque é um farol reto, portanto, o ponto de lux que eu tenho numa distância de 10 metros, no exemplo, é de apenas 28 lux. Isso num farol de 500, tá? Num farol de 700, ele está dando por volta de 55. Então isso quer dizer o quê, Max? O meu farol é mais potente, portanto, vai ter uma capacidade de lux maior. Mas isso lembrando que foi o que eu falei. O ângulo mais aberto, a capacidade de lux é menor, né? E no caso, num ambiente de estrada, tá? Num ambiente de montão bike, que é uma ambientação mais fechada, você vai ter um ângulo maior, portanto, uma maior capacidade do lux. Então você vai ter uma ambientação maior de visualização. Qualquer dúvida, pessoal, comenta aqui no vídeo, deixa o feedback. Eu vou deixar o link do assunto na descrição do vídeo, vocês poderem ler também lá o que eu falei aqui pra vocês. Qualquer coisa, é só perguntar. E a questão da iluminação, eu vendo aqui uma grande gama de modelos pra atender a sua necessidade. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.